A Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura de Mato Grosso do Sul inaugurou o Espaço Múltiplo Uso, Arquitetas, o Leide Simabuco e Iga. Assista a reportagem a seguir. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul inaugurou, no domingo passado, dia 8 de outubro, o Centro de Múltiplo Uso instalado no Parque dos Poderes. A construção da obra foi iniciativa da arquiteta Zuleide Simabuco Iga, que por muitos anos trabalhou na Prefeitura Municipal de Campo Grande e no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Após o falecimento da Zuleide, o ex-governador Reinaldo Azambuja quis prestar uma homenagem, denominando o Centro de Múltiplo Uso de Arquiteta Zuleide Simabuco Iga. O evento contou com a participação de familiares e amigos. O presidente da Fundesporte, Herculano Borges, frisou que a construção de um local de apoio no Parque dos Poderes era sempre cobrado pelos desportistas. Esse espaço vai ser de muita utilidade para toda a comunidade esportiva. Havia já, secretário Marcelo, uma cobrança dos desportistas com relação a um espaço com banheiros, com bebedouros, um espaço para fazer a manutenção das bicicletas. E hoje o governador faz essa entrega com uma instituição parceira, com uma associação idônea de pessoas sérias que vão administrar muito bem esse espaço. O secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, disse que a homenageada era apaixonada pela família e comprometida com a associação NIPO. E a obra, entregue à população, simboliza a qualidade de vida do Campo Grandece. Renê, realmente é uma homenagem muito significativa para a família e super merecida. A Azuleide foi uma grande parceira, ela está presente nas nossas vidas, nas memórias da amiga que ela era, da parceira, apaixonada pela família. Tive a oportunidade de conviver durante muito tempo com a Azuleide e fiquei encantado com essa mulher que realmente personaliza a mulher forte, a mulher somatogrossense, a mulher japonesa, comprometida com o seu trabalho, comprometida com a sua cidade, com as suas raízes. Está aqui o pessoal da NIPO, né, vindo prestar essa homenagem para a Azuleide em função do tanto que ela colaborou para a colônia japonesa. Falando em nome da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Rashioka lembrou que as obras da Azuleide estão eternizadas em vários municípios do interior. E a Azuleide, ela sempre teve um trabalho muito forte, não só aqui em Camboriã, mas para todos os municípios de Mato Grosso do Sul, através da GESU. Ela é um orgulho aqui, quero comentar também a colônia japonesa que se faz presente aqui na figura do Jorge Gomes, do Dr. Marcos Tiguan e também do Bernardo Tibana, né, que fazem aqui, representam a colônia que vieram aqui prestigiar esse momento. Mas, como eu ia dizer, a Azuleide, ela sempre apoiou todos os municípios de Mato Grosso do Sul nos projetos de parceria do governo do estado com as prefeituras. Teve um trabalho importante, com muita responsabilidade, com muita ética, com muita qualidade. O senador Nelson Trade Filho, que foi prefeito de Campo Grande por duas vezes, teve a oportunidade de falar sobre o grande trabalho que a Azuleide realizou no município. O projeto da Feira Central é da Azuleide, o projeto do camelódromo é da Azuleide, a revitalização da 14 é da Azuleide, a rodoviária nova é da Azuleide, a orla ferroviária, que era para fazer uma grande integração do camelódromo à Feira Central, também da Azuleide, a orla morena da Azuleide. Então, a gente tem a percepção que a Azuleide realmente vai ser muito mais eterna do que a gente possa pensar no ambiente, principalmente, do município de Campo Grande. O governador Eduardo Riedel fez um histórico da obra que mortaliza a arquiteta Azuleide e agradeceu a presença de sua família. Nenê, quero fazer uma referência porque você participou disso diretamente com a Azuleide para poder construir aquele projeto. E é o projeto que vocês estão vendo hoje aqui, um projeto que foi quase um ano de pensamento e a todo momento eu sentava com a Azuleide, Nelsinho, porque era ela que dava o tom, era ela que pensava no detalhe do banco que aquelas pessoas ali estão sentadas. Ela falava, governador, vamos fazer o pé de concreto assim de madeira ou a academia, a estação de óxido. Aquele vaporizador ali foi ela, Marcelo. Eu falei, nós temos que trazer essa solução. Ela se envolveu com cada detalhe da revitalização desse projeto. Quando tinha que discutir com os amigos do parque, vereadora Luiz, ela sentava com todo mundo, ah, vai ter quebra-mola para poder segurar a velocidade. O ciclista falava, de jeito nenhum, por favor, não ponham quebra-mola. Mas aí tem que cuidar da velocidade dos carros. E ela pensou em cada detalhe. Governador entregou simbolicamente a direção do espaço para o presidente da Associação de Ciclistas Firebikes, Hilton Genka. As autoridades foram convidadas a acompanharem os familiares de René Iga para o descerramento das placas. O marido René Tocitatsu Iga e seus filhos, Mars, Mark e Tamelin, se emocionaram com as homenagens prestadas à saudosa arquiteta Zuleide Simabuco Iga. Durante a minha fala, eu disse que não tinha, não estava me sentindo ainda confortável para falar sobre a Zuleide no passado. Então, eu só falei do que representa essa homenagem. Mas é isso. E espero que tenha satisfatório a todos. Muito obrigado.